Entre 83 países, o Brasil é os 7 mais de 40 por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. As rodas da resistência nascem no hospital. A gente decepcosa, mas a gente vai estar com o cujo encerrado também, que fala o nosso lugar de vida. A resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. A carne mais parada no mercado é a carne negra. A carne mais parada no mercado é a carne negra. A carne mais parada no mercado é a carne negra. Vai ter que aturar pra é negra, trans, lésbica Ocupando mais destaque os esforços